Eu não sei de onde esses caras conseguiram chegar nessa ponte, velho Olha o ônibus, olha o sugado Entra no carro, entra no carro Meu Deus E aí galera, beleza de nada com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui e mais um vídeo Da nossa sériezinha Fim do mundo Aqui dentro do game Dessa vez estou aqui em alto mar Com belas garotas Portando aqui uma lancha De ricaço, maluco Olha só Essas garotas Sensacionais O tempo está estranho Não sei porque, do nada começou a Eu vou ter que pular aqui, velho Não passa, eu falei que ele é tão grande que não passa ali Temos aqui alguns meninos E aí garota O que elas estão fazendo ali? Ih rapaz Enfim galera Bom Está tudo tranquilo aqui Eu acho que eu vou até dar uns mergulhos Vou pular aqui Começo a gravar Os caras ficam mandando Mensagem, velho Mano, mas o mar está estranho Você está ficando meio agitado Era para ter tirado a camisa Mas sabe como é que é Não é tão simples assim Mano Seguinte, o mar está meio estranho Eu vou acabar indo embora aqui, velho Antes disso eu vou Mostrar para vocês essa lancha Linda, olha só Bom galera, como eu disse Começou a chover Caramba, que estranho Caramba, que estranho Do nada o tempo ficou ruim Olha a chuva que está Nossa, velho As ondas estão ficando grandes Enfim, galera Vamos Vou sair daqui Antes que dê alguma merda Caramba Caraca, olha Tempestade do nada, velho O que que é aquilo? Eita É um tornado, galera Caraca, um tornado se formou Mano Caraca O que aconteceu? Vamos pegar a lancha Pega, pega, pega Vambora, vambora Caraca Como é que pilota isso? Lascou Sobe, sobe, sobe Vai, vai, Franklin Vai, Franklin Sobe, 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 sobe Vai, 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 vai Acelera Nossa Caraca, moleque Olha o tamanho do tornado Por onde vai? Tô perdido Nossa, tá me sugando Tá me puxando Tá me puxando Tá me puxando Nossa Sai, sai, sai Meu amigo Nossa, velho Caraca, galera Tá me puxando Tá me puxando Tá me puxando O tornado Tá me puxando Meu Deus Eu não consigo sair Ele me joga e me puxa Caraca, cadê as garotas, velho? Caraca Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Nossa, velho Bom, galera Eu não sei o que aconteceu Mas Cara O Furacão me jogou Duas vezes Pro alto E olha o tamanho Das ondas Que tá Vou tentar voltar Pra cidade Eu acho que o Barco é mais rápido Que o furacão Nossa, velho Tá muito Muito alta Muito alta A água, cara A água tá alta Demais Ai, cara A gente tá deixando Ele pra trás Olha Nossa Caraca Moleque Cadê a O meu medo É se tiver Outro furacão Cara Aí conseguimos Despistar ele Vambora Vambora Mano Cadê a praia Que eu não acho Cadê a praia Que eu não acho Velho Caraca Cadê a praia Galera Meu amigo Cara Cadê a praia Já era pra ter Chegado Cara Eu não sei Como é Que essa lancha Saiu Dali Velho Mano Eu tô vendo A cidade Ali na frente Mas Que coisa Estranha Velho Alguma coisa Aconteceu Caraca As ondas São muito Grandes Cara Isso aqui Que aquilo Uma caixa D'água Mano A cidade Tá Olha Isso A cidade Tá submersa Cara É um tsunami Olha Onde Que isso Cara Torre Que que Aconteceu Velho Que que Aconteceu Mano Além de Um furacão Galera Veio um tsunami Olha A cidade Tá Alagada Cara Eu preciso Sair daqui Velho Mano O barco Vai Nossa Tem uns Carros Passando Ali O barco Vai Enroscar Em algum Lugar Aqui Tem que Tomar Cuidado Nossa Que isso Nossa Não tô Consindo Controlar Nossa Ferrou 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 Nossa Não 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 Acredito Velho Não Acredito Velho O barco Fui Fui Roscado Na ponte Que Eu fui Roscado Na ponte Cara O furacão Vai vir Pegar Nós Certeza Certeza Você Você Desse Barco Sai 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 Nossa Olha Isso Não Acredito Velho Não Acredito Não Acredito O que Que eu Faço Velho Não 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 Nossa Eu vou Morrer Aqui Eu vou Morrer Olha o furacão Lá Cara Como é que eu saí Dessa Nossa Velho Meu barco Ficou Encalhado Não Acredito Na ponte Olha o furacão Lá Cara Nossa A cidade Tá Alagada A cidade Tá Completamente Alagada Velho Todo mundo Conhece Essa ponte Cara Nossa O furacão O furacão O furacão Olha isso Cara Eu vou tentar Entrar em um carro Aqui Velho Eu acho que é minha chance De sobreviver Mas como Vou tentar parar Alguém Para 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 Nossa Complicou Para 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 Dá o carro Dá o carro Mano Eu acho que é a única chance De a gente sobreviver Tá fechado lá Tá fechado aqui Como é que esses carros Como que esses carros Provavelmente ficaram presos Na ponte Nossa Velho Mano A única chance De eu sobreviver Certeza Vai ser Vai ser Vai ser ficar No carro Porque Se o furacão Me jogar Para longe O carro Eu peguei um carro Velho Também Cara Eu estou preso Nessa ponte Não dá para passar Galera Olha lá Não tem como passar Eu estou preso Eu estou preso Olha isso Os dois lados Estão Os dois lados Estão Nossa E foi o carro O carro Pifou E agora Nossa O barco Já era Teste Teste Sai Franklin Cara A gente precisa Para a parte mais alta Só que Olha onde eu estou Velho Preciso vir para cá Olha onde eu estou Mano Eu acho que eu consegui Nadando Será que eu consegui Nadando Pior que não aparecia Nenhum barco Aqui Velho Eu vou pular Essa ponte Vou nadando Eu não sei se eu vou Sair vivo Aonde foi parar Meu barco Ficou enroscado Na ponte A água Levou ele embora Sei lá O faracão Levou ele embora De novo Mano Eu estou preso Nessa ponte Nossa Eu não sei o que fazer Velho Ficou de noite Nossa Velho Cadê o tornado Cadê o tornado Cadê o tornado Cadê o tornado O tornado O tornado está ali Olha o tamanho Olha o tamanho do tornado Velho Eu acho que Nossa Olha isso Olha isso Sai 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 Eu não sei De onde Esse cara Conseguiu chegar Nessa ponte Velho Olha o ônibus Sonsugado Entra no carro Entra no carro Meu Deus Estou puxando tudo Puxou Nossa Que Que Mano Eu fui puxado Olha isso Galera Olha onde eu estou Caraca Vai para a água Vai para a água Nossa Nossa Velho As luzes As luzes Se apagaram Caraca O que eu faço Nossa Que isso Cara Acho que tem um prédio Aqui embaixo Olha isso Cara O tornado Vambora Vambora Tem muita gente Nossa Tem muita gente Se afogando Olha isso Aí o tornado Vai puxar de novo Não acredito Não acredito Não Não Ele me puxou de novo Dessa vez Eu estou andando nele Que Olha a quantidade De carro Aí rodou Me rodou Sai 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 Nossa Véi Ai Eu vou cair na água Putz Mano Não Não Chega Ai Me puxou de novo Não acredito Não vai dar para viver Não vai dar para chegar Vai Cidade Nossa Véi Caraca Tsunami Não Solta Solta Me solta Vai 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 Cara Ele me joga no mesmo lugar Peraí Peraí Agora eu vou embora Nada 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 Cara Como eu estou vivo Como eu estou vivo Não sei Não sei Não sei Como eu estou vivo Nossa Viu os carros jogando Ali Caiu Pessoas mortas Olha isso Bora Vambora Eu consegui nadar E distanciar do furacão Ele deu Meio que uma travada Olha isso Que agonia Só água Só água Vamos lá Vamos lá Galera Vambora Vambora Cara Será que eu vou conseguir Parece que eu estou andando Parece que eu estou indo Olha onde o caminhão está Ali está menor Ali está menor Tsunami chegou só até ali Cara Cara Como que eu consegui Resistir Um tsunami Olha o carro ali Cara Aqui eu estou mais baixo Vambora 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 Parece que não tem fim Cara Nossa No caminhão Tem muita gente aqui Cara Bora Vambora E aí E aí E aí Moça Tome no chão Tome no chão Tome no chão Sai 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 Olha isso Cara O tamanho da onda O furacão ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre 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 O furacão está ali atrás Cara Caraca Caraca Moleque Mano Como que a gente conseguiu sobreviver Véi Como Olha isso Olha o furacão Caraca Eu vou lá na casa do Michael Aqui tem água Sai Nossa Carro pifou Eu trouxe água no motor E agora Nossa Vou pegar essa moto Sai 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 Vai Não tem água ainda Véi Galera Conseguimos sobreviver Não acredito Conseguimos sobreviver Galera Cara Não estou nem acreditando Nem acreditando Que isso foi possível Olha o tornado No meio da cidade Bom galera Conseguimos sobreviver O tsunami E o tornado Passamos mal bocados Mas conseguimos sobreviver Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo De fim do mundo Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por achar Até uma próxima E fui